Ô meus jovenzinhos e jovenzinhas, mais um vídeo aqui do Rumo à Glória dessa série maravilhosa sem FIFA Points e de primeiro dono no EAFC 24. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC 24 pra vocês e... Curtindo demais a série, mas o episódio começando, de onde a gente parou no episódio passado, tá? Tamo com o Danjuma no time, tamo com o Belling ali, o De Bruyne, o Madison, o Dibala, Deus ali do joguinho, o meu chatzeiro aqui da live, então muito, muito top. Quase 85 mil moedinhas no nosso caixa e na lista de transferência eu vou mostrar pra vocês seis coisas que venderam do BPM que a gente fez e o que não vendeu a 200 moedas a gente já colocou no clube, tá? Pra gente ter já a adição de alguns bronzes que vão ser muito úteis futuramente pra nós. Vocês lembram que tem aqui na loja a Prasnikar que a gente tirou, duplicada e inegociável? Nós já vamos mandá-la num DME agora. A Prasnikar e mais um monte aqui de forragem inegociável, eles vão então, as cartas vão... O único que a gente usou aqui foi o James, mas o James tá... Aliás, o James vale a pena trocar, porque acho que ele é mais útil que o Tio Meni pra nós, tá? Então vamos mandar o Tio Meni. Então tudo inegociável, tá no limite, é o DME da Banini, que é uma carta muito top que veio, então já vamos mandar esse time 8-4 aproveitando... Ô, valeu Luiz pelo Tierum, bem-vindo à família! Aproveitando esses inegociáveis aqui e uma dupe inegociável da Prasnikar. E a gente vai ter também mais um pack inegociável pra abrir, que vai ser esse ouro pequeno de atletas, depois a gente guardar a Prasnikar que tá pendurada no cemitério. Ela vai pro clube. E agora eletro pequeno de atletas, chat? Ainda tá aparecendo dois, lá tá bugada a loja, e o raro é o prata. E o Alza Gour aqui, tudo isso vai pro clube. E nós vamos fazer já, terminar o DME da Banini, a gente comprou só um 86, tá? O resto tudo forragem, alguns negociáveis, porque a gente não tem mais 8-4 inegociável. E... vamos mandar? A gente vai usar ela e a Alexia de empréstimo que a gente tem, pra fazer já o objetivo do base de elenco. Tá? Bugou? WTF? Agora vai ter, né? Estefania Banini chegando pra nós? Boa! Bem-vinda a Banini, cartaça dela, bugada. Mais um MC pra nós, né? Uma opção. A carta dela veio muito boa mesmo, viu, chat? E vocês já vão ver como é que vai ficar o time com ela e com a Alexia pra gente fazer as companheiras lá dela da base de elenco. Então, vai pro clube a Banini e vai ter um pack, ouro pequeno de jogadores raros, que a gente vai abrir agora, é um pack de 25 mil moedinhas, negociável. Vamos lá, ouro pequeno de atletas raros, chat. Eu não sei quem é, é o Gaiá? O Gaiá é desse time, né? Sempre ele. Ele não é mais 8-3, agora ele é 8-2. F! O Gaiá, o Terrier, o Gonçalo, é nada, nenhuma dessas cartas vale, né? Suponho que não. Essa Salmon aqui corre muito, mas não vale. Então nós montamos esse time aqui, o Esp, porque nós vamos usar a Banini e a Alexia, nós vamos jogar rivals mesmo, tá? E nós vamos usar as duas no ataque, colocamos um Marksman na Banini pra o passo finalizações dela um pouco. Ela tá com 2 de química, né? É difícil deixar ela com 3. Ela tem dupla de argentinos e trio da La Liga. Da La Liga espanhola. A Alexia fica com 3 porque ela tem os pontos do Barcelona. Então, a gente vai fazer, já iniciar, não sei se a gente vai terminar no Rivals, mas a gente vai iniciar esse objetivo no Rivals e já iniciar o base de elenco, né? Das moças pra já ir fazendo. Primeiro base de elenco a gente já terminou. Então, o que a gente vai precisar fazer? Dar 5 assistências, então a gente tem 2 atletas no ataque que são dessa Liga. Marcar 10 gols, as 2 estão no ataque. Aí jogar 10 partidas com 2 já vai contar e vencer 6 já vai contar, tá? Com isso a gente já vai farmando também a Patrio Ieda, Martin Prieto e os packs. Antes da gente ir pra gameplay, a gente vai fazer os 4.78+. Eu tô mandando raros aqui, porque os raros vêm mais em packs do que os comuns, né? Então, a gente tá sempre tirando duplicada de raro. Eu prefiro mandar raro ao invés de comum. Porque não tem nada que peça raro e que torne o raro mais valioso e mais prioritário pra nós, por enquanto. E não sei se vai ter tão cedo, tá? Vamos abrir esse primeiro 78+, porque se vier duplicada, o que não é difícil, a gente já manda no próximo. Tem mais 3 pra fazer. Bora lá. 78+, chat? Eu não sei quem é. Eu não faço ideia. Quem seja. Legal, o Zaha tá nesse time. Boa. Ele é 81 de over. Ele não é upável, né, chat? Naquele do ponto esquerda, né? Aquele Evolutions do ponto esquerda. Acho que é no máximo 80, o over, né? 5 barra 3, o Zaha. Outro 78+, então. Bora pras cabeças. 78+, informe? É infício, né? Boa! Legal! Um informe. E ele nem é ruim. Mas a gente já tem um informezinho quando pedir pra... em DME, né? GG. Mais um 78+, GG. Bora lá abrir. Vamos lá. 78+, o terceiro... Alemão é legal. Alemão é legal. ME? Dubai? É o Sané? Qual o over dele? É o Sané, caralho. Por que que tem esses bait, né? Mas a carta é boa. Abul. 4 barra 4, alta média. Eu nunca vi ela jogar, mas melhor que o Sané com certeza ela é, viu? E o último aqui do 78+, bora. Mas é que eu, sei lá, tem outras opções que parecem melhores que ele. 78+, o último. A gente já tirou a galera 83 de over, acho, não é? Essa moça do Haiti. Não, não é 83, não. 79. Não sei de onde eu tirei 83. Vamos lá. Jogo de Rivals, então, com o nosso time com as duas moças no ataque. Pra gente tentar fazer os gols e as assistências. Curto A, Rubem Dias, Varane. Tem ali o Belote, o Rodrigo no ataque. Pô, que time. Sonaldo. Eu nem reparei se são primeiro dono ou se são comprados os jogadores, que eu não olhei ali embaixo do estilo de entrosamento, mas... GG, que belo time. Bora lá. Vamos testar também a Banini. Logo no ataque ela vai jogar. Eu só sei. Ah! Que bola No Frank É isso Alexia, vamos Um a um, hein Já guardou na perna boa dela Ela tem cinco de perna ruim, mas ela é canhota GG Ô Bonini Vamos lá Alexia Não Vai, vai Vai, vai Não, passa certo, vai Faz Não Não é assim Madison Boa abertura Com a Bonini Botou pra mamar ali o Varane Vai lá Alexia Ah, o Courtois pegou A Bonini mandando Botando ali o Varane Na roda, chat Vem pra cá Vem pra cá Boa Ederson Linda, vai Trabalha aqui Trabalha aqui Nossa Que chute Da Bonini Vamos lá Dois a um Mais um gol Com atletas da Liga Espanhola Do futebol feminino Que patada, viu Boa Boa Balder Balder Tinha que ter chutado melhor Tinha que ter chutado melhor Manos Essa chance aí Não dá pra perder não Chance muito clara É Perdeu de novo Já era pra ter saído o terceiro gol Uma cota, chat Boa Vai, Bonini Vamos, Bonini Finalmente Vamos 3x1 Mais um dela Vai em cima Que bola É isso Hat-trick Da Bonini Na estreia, gente É mole Realmente ela de atacante É absurda, gente Aí acabou Pô, que vitória, hein Na estreia da Bonini E ela já vai estrear Levando a bola pra casa Eu acho que deu certo A gente colocar O atirador nela O Marksman Porque Upou bem a parte Das finalizações Do controle de bola Condução E reação Além da parte física, né Encaixou bem Pela ser centroavante mesmo GG Jogou demais Tanto ela quanto a Alexia E vamos ver se teve Assistência delas também Porque gol Os 4 foram Delas, né Em termos de Assistência Foram 2 assistências Do Dybala e do Danjuma Então a gente não deu Nenhuma assistência Ela foi melhor em campo E Tirou nota 10 Top, top E a gente evoluiu Mais uma casinha aí Rumo a sexta divisão Já temos 7 vitórias Faz tempo Se a gente ganhar Vamos pro checkpoint Speed Racing FC Esse gosta de um pace Provavelmente, né Qual que é o time dele? Mendy Varane Coulibaly Baldei Vambissaca Metson Tonali Que se é E som Mané E Ferran Torres Ferran Torres Evolutivo É que no ataque Ele tá sendo um pouco Ansioso Mas A defesa Ele tá indo muito bem Que isso Que defesa do Mendy Era Alex Ainda né Defesaça Não tem espaço Vamos até o fundo De bala Banini É isso Que jogada Assistência da Alexia Pra Banini Mais um gol dela Quarto gol Em dois jogos Já disse É louco O que a Banini Tá jogando De atacante Ah Eu ia dar o ball roll Com a Banini Caramba Que jogo difícil Beleza Só fazer Meu Deus Ela perdeu Ah Não Não Banini Aí ela vira e fala Caramba Eu fiz quatro gols Em dois jogos Pro Fesson Caralho Essa sobração É infernal Né mano Tira Movi Boa movida De goleiro Esse cara Tá demorando Esse canteio Ele vai catar O varane Dele aqui Aí é do Ederson Boa É nossa Pô GG Boa vitória Acho que a gente Mereceu E mais uma vitória Com um gol Da Banini E eu acho que Dessa vez Foi a assistência Da Alexia Né Então GG GG E chegamos aqui Em mais um Checkpoint Da Sétima Pra sexta divisão E quase 1250 pontos Já passamos dos mil E a gente ganhou A quarta Vitória seguida Aqui Youtube Contra uma dupla Nossa Tão tentando enrolando A Alexia E a Banini A gente tá A dois checkpoints Ali Tamo no boost Tamo a dois checkpoints Do acesso Pra sexta divisão E vou mostrar Pra vocês Até agora O nosso progresso Relativo ao Base de elenco Das moças Então Aqui nos objetivos Beleza No Marcos A gente desce Até lá embaixo Nossa progressão No base de elenco Delas 10 barra 10 A gente já fez Vamos ter um pacote Ouro Premium Tamo 3 barra 5 Pra pegar Patria Oieda Com todo respeito 4 barra 10 Pra pegar Martim Prieto E 4 barra 6 Aqui Então a gente vai ter Esse pacote Ouro Premium Que a gente pode Abrir agora Vamos lá Vamos lá Pacote Ouro Premium Ronaldo Quase É o Beto Ele é Bonzinho Né Não é lá Essas coisas Porque acho que ele tem Tipo 30 de equilíbrio Alguma coisa assim Né Quase o Cristiano Ronaldo E veio o Avalos O Undave E esses consumíveis aqui Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero E YouTube Só pra constar A gente subiu Pra sexta divisão Enquanto estamos fazendo ainda O base de elenco Das moças Tá A Alexia e a Banini Continuam jogando no ataque E jogando muito E só pra constar Agora já temos 1250 pontos Então A qualquer momento Podemos Jogar o mata-mata Porém como a WL Só vai ser no dia 6 A EA confirmou isso Confirmou que estava errado No sistema A data estava incorreta Não tem porque A gente ruxar também Mas Os pontos já estão aí Conquistados E a gente está no progresso Entre a divisão 6 E a divisão 5 A gente empatou 3 seguidas E agora conseguimos ganhar a primeira Terminamos no Rivals Com uma vitória De 4 a 1 O base de elenco Das moças Então Foi mais uma vitória Tá A gente já está Faz tempo com as 7 vitórias Da semana E agora Ele quitou Os 81 minutos Pois é Nós vamos Resgatar Os objetivos Lá Do base de elenco Certo Então Aqui nos marcos A gente tem Maestria do Rivals Um pack de 2 jogadores Ouros raros Que a gente pode abrir Show de bola E temos lá O base de elenco Lá embaixo Que nós vamos resgatar Eu vou apertar o L3 Vai chegar pra nós A Martin Prieto Peck E a Babad Que Uma vez São 3 cartas A Patrioyeda Martin Prieto Babad E Peck Que se unem lá A Monstra Com todo respeito Assim Que é A Banini A Banini joga Demais Realmente E O que que tem de objetivo Aqui tem alguma coisa Nos fundamentos Acho que a gente tem que pegar Chate Deixa me ver Não Não é dos fundamentos Então é nos marcos Tem que ser alguma coisa Nos marcos Aqui Eu estou doido Aqui Finalização Chegamos Peck De 100 mil 250 gols Em qualquer modo Mais um Peck De 100 mil Chate Vamos Vai ser um Peck De melhoria Ouro E um Peck De 100 mil Para a gente abrir Nesse exato momento Eu vou mostrar Para vocês 31 coisas Que venderam Os bronze Saindo bastante Então o BPM Foi bem lucrativo Para nós E Os bronze Ainda que não venderem Nós vamos Mandar para o clube Praticamente de graça Na verdade Totalmente De graça Excelente A gente tem Para começar 2,78 mais Do objetivo Das moças Vamos ver Quem que vem É o Condogbia Eu nem sei Que time Que ele está Ele está No Olimpique De Marseille Da República Centro-Africana Ele mudou A nacionalidade dele Em um FIFA Porque ele era Francês Ele e o Aursness Vieram Mais um Peck De dois jogadores Raros Espanhol Atacante Eu não sei O Over dele É o Borja Ele é 83 Acho que FIFA Passado Ele era 8-1 Ou 8-2 Eu já tenho ele Nós vamos fazer Um Melhoria Ouro Aqui Com o Borja Porque não tem onde Mandar ele Sendo 83 Então ele vai Contar como Ouro raro Mesmo Como ouro Nesse Melhoria Ouro Para nós Pacote do Melhoria Ouro Antes do Peck de 100 mil É brasileiro É zagueiro A gente mandou O Matheus Reis Então ele voltou Ele e o Ito Mandaram de volta Junto com o Ito E agora o Peck de 100 mil Tem um 84 Mais garantido Vamos lá Ela não é bugada? Não tem andador Daly Naylor Caruso Amigo do Chris Lá Todo mundo odeia o Chris Amigo não João Mário Easy Palazón Calabria Isaac Ronald Sullivan The Room Galhardo Deus Isso é um Peck de 100 mil É inacreditável Que isso seja Um Peck de 100 mil É um Fucking Unbelievable A Milasa Vai aqui Para a lista Matheus Matheus Nunes É dupe E o Malácia Vai para a lista Esses três Ficam no cemitério Por enquanto Nós Fizemos o Turnê Mundial Angariamos 42 estrelas Dos momentos E com isso Eu vou apertar A gente vai ganhar Um Peck De dois jogadores Mais raros Mais raros E mais moedinhas 500 moedas Momentos Para pegar um Peck 381 Mais De meio Campista Então a gente Já fez esses Quatro primeiros Só tem agora O Loucura Da Bolas Paradas Para fazer Só que Como tem coisa No cemitério Antes de pegar Esse Peck A gente vai precisar Fazer um Melhoria Ouro Com os três caras Que estão lá Então vamos fazer isso agora E o Melhoria Ouro Está aí As três Dupes São esses três Que estão Lá em cima Que a gente vai mandar Para o clube Vamos abrir Esses dois Pecks De dois jogadores Ouro raros E torcer por um milagre De não tirar a duplicada Inegociável Sueco Zagueiro Ou zagueira É a Eriksson A gente não tem ela Acho que não Viu 83 Acho que não Ela e Luiz Felipe Beleza Escapamos das dupes O segundo Dos Pecks É o Alba Não É o Boanga Sorte que a gente Acabou de mandar O Boanga No DME Confia que é o Alba O Alba é ponto esquerdo Esse ano Não é? Tá Tomando um bait Do Alba É triste né? Então agora é a hora De a gente gastar 40 estrelas Num pack 3 meio campistas 81 mais Tem alguma chance De ter alguma coisa Boa aqui ou não? Mano É triste né? Nós vamos agora Ousar Vamos pagar 50 mil Para a evolução De um jogador Primeiro dono Que nós temos E que Pra mim É a melhor opção Pra upar aqui Nesse ponto Incansável Tá? Esse jogador É o Raspadori Ele é 79 Ele é 5 de perna ruim 4 de finta Ele é alta baixa Ou seja Ele tem tudo ali De melhor E ele vai ficar 85 Ele tem links bons Porque ele é italiano Da série A E ele ainda é de um time Que tem bons jogadores Que não é difícil Se você colocar Se você colocar outros jogadores Tem aí o Oziman Onde que eu escolho O Oziman Não vai pegar Vai pegar RTTK Triste Eu tenho que clicar aqui né? Ele vai pedir pra eu escolher depois né? Uf Tá Então vai lá 50 mil moedinhas No upgrade Do Raspadori E Nós vamos começar Já Com ele No time né? Pra fazer os objetivos Que a gente tem pra fazer com ele Que são Pra início E pra tornar ele 80 Marcar 4 gols Com ele Em Rivals Squad Bats Ou Champions E jogar 5 partidas Rivals Squad Bats Ou Champions Quando a gente pegar o 80 Com o 80 Vai ter que dar 4 assistências Vencer 2 partidas E jogar 5 Pra pegar o 8-2 E com o 8-2 Finalmente Fazer gol e dar assistência Em 2 partidas Vencer 2 E jogue 5 E esse nível 3 Ele é Apenas Rivals Ou Champions Não pode ser squad Tá Então Bem legal Vamos iniciar esse upgrade E uma vez que a gente Torná-lo 85 Ele vai substituir O de bala No nosso time E a gente vai ter 2 atacantes Com 5 de perna ruim O que é muito bom Tanto o Danjuma Que a gente evoluiu Pra 5 de perna ruim Quanto o Raspadori E Isso vai ficar Pros próximos episódios Da série no Youtube Mas o pessoal da live Fica aí Que a gente vai continuar Os trabalhos aqui na live Então Obrigado pelo carinho De todos Em mais um vídeo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino I see your heart See your light See all your hide I won't let you go Come let this fall When you lose yourself Falling right beside you Yeah I won't let you go I see your heart